Queria tanto essa skin, mas é muito cara, não sei se é confiável, se a entrega é rápida, vai que eu compro e os caras ficam me enrolando, fora o pagamento, vai dar uma baixa na minha conta, se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado, entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento, dá até pra parcelar em 12 vezes, vai sem medo! Coisas que talvez você não sabia sobre o Gaulês Em 2009, o Gaulês participou do programa da Ana Maria Braga, em um desafio para perder peso É, eu peguei na... no... 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 Que deselegante! Totalmente deselegante Ele começou o desafio com 113 quilos e 6 meses depois, ele estava com 90, sendo muito elogiado pela galera do programa O Alexandre, você viu aqui, 6 meses, estava acima do peso, não estava pouco acima, ele estava muito acima Acima do peso, né? Não, vai começar a sacanear Gaulês foi o primeiro coach brasileiro a ser campeão mundial de CS Isso em 2007, quando com a MIBR, ele venceu a DreamHack Winter em cima da grandiosa SKGAMING Gaulês detém o recorde das Américas na Twitch, com um pico de 707.648 pessoas simultâneas Isso aconteceu no dia 16 de maio de 2022, durante o jogo da Imperial contra a Cloud9, pelo PGL Major O jogo foi muito disputado, o que fez a live do Gaul ir aumentando o número de espectadores Conforme a Imperial mostrava que não seria uma missão impossível, passar por aquela Cloud9 Que era um dos 5 melhores times do mundo Gal também foi o primeiro streamer a transmitir NBA e Fórmula 1 na Twitch Aleatoriamente, o Gaulês também já apareceu no Globo Esporte O cara é simplesmente o Ronaldinho Gaúcho do CS Aonde ele ainda foi muito elogiado pelo Thiago Leifert Por conseguir bater um pênalti com a perna de apoio Coisa que nem os jogadores da base profissional estavam conseguindo Olha o clipe do Gal reagindo e contando como foi isso É pra fazer igual Nossa É aí Fazer igual a essa criança E Ezequiel é difícil até de entender, mas bateu com o pé de apoio Ele armou o chute com a direita, ó só Ele se inclinou inteiro E aí bateu com a perna de apoio na bola Tamo aí, foi bonito Difícil Aí, agora que é o problema, velho Agora que é o problema Ó, eu não sei Essa matéria já tem um tempo Já tem tanto tempo Que pode ser que alguns dos juniores do Palmeiras já tenham se aposentado Eu não conheço os juniores do Palmeiras daquela época Imagina o que eles viraram Mas eu não sei Aí eu vou falar pra vocês, velho Juniores do Palmeiras Time campeão da Libertadores esse ano Pode ser que tenha até uma estrela aí Eu suspeito que os juniores de um time bom do Brasil O mínimo que eu penso assim, cara É intimidade com a bola Noomo Dá uma olhada, velho Faz a batida aí Beleza Não tá ruim, não Não tá ruim, não Não, é Não tá ruim, não Mas não tá nem ruim Esses aqui não tá nem ruim, velho É muito fácil não Como todo mundo diz Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Dá uma olhada Puxou, vem pra cá, meu filho Só que aí a gente entendeu Por que ele tava com vergonha Ele foi com a esquerda Cara Mano Você só quer Que o cara chute a porra da bola Tá ligado? Tipo assim Tentar chutar com o pé de apoio É muito fácil não Como todo mundo diz Velho Você Você que ri do Pelé E você que ri Né Dos cara das antigas Olha a tentativa de chute Com o pé de apoio Que o jogador de base Do Palmeiras deu Só que aí a gente entendeu Por que ele tava com vergonha Olha lá Eu? Não, ué Olha o professor Pim-pom Não é assim Olha lá Olha lá Olha lá Pede apoio E tinha uma tentativa Tá ligado? É uma tentativa, velho Porque a Globo não gasta filme Muito à toa não, velho É uma tentativa Olha aí Vai lá e tenta É Ó, quase morreu Quase morreu Ó, eu tava no gol, hein Eu tava no gol Olha lá Olha lá Toma Toma Ó, toma Mano Mano Obrigado Obrigado, Thiago Muito obrigado Cara, eu vou falar pra você, velho Eu vou falar pra você Você fala assim Você fala assim Ah, God, né Você fala assim Cara, te dão uma oportunidade Em rede nacional É um chute que você vai ter na vida Cara Ó, 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 ó Olha a minha tranquilidade Ó aqui, ó Na época eu tinha uns 70, 80 anos Eu não sei Mas, ó, olha a minha serenidade Em que do tipo assim Velho Eu não tô indo fazer palhaçada não, cara Ó, 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 ó Ó o estilinho, ó Ó, ó, ó Olha como eu ando pra bola Ó, 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 ó Ó, ó, ó Vai de lateralzinha Vira pra cá Mãozinha Ó, e toma Ó, toma 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 Foi estiloso pelo menos Então É por isso que eu falo pra vocês, velho É por isso que eu falo pra vocês Eu já joguei meu futebol, né E pra fechar Quem conhece o Gal Sabe que ele já fez diversas doações E sempre incentiva a galera da live A fazer o mesmo E perto do Natal de 2021 Ele fez uma doação de 115 mil reais Pra ajudar uma família Que precisava reformar a sua casa Olha a emoção do Gal Em poder ajudar Ele que no começo das lives Era a pessoa que precisava de ajuda Eu mandei mensagem, né Pra ele Eu vou deixar o link aqui Porque toda ajuda É sempre uma ajuda, né Você vê que são pessoas do bem E que tão É... Precisando De... De um lugar, cara Pra ter uma qualidade de vida Né E um dia eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Pô Hoje A gente Não tem, né Muito obrigado, viu O Moci Mocesse Tamo junto Eu falava É, hoje a gente não tem Mas quando a gente tiver Vai ser muito louco Por causa disso Né Tipo Eu já peguei os dados dele Vou transferir esses 115 mil Aí pra ele fazer a A casa pra ele Pra mãe dele E eu falo Tipo A gente ainda Nem entrou Na nossa casa Definitiva, né A gente tá aqui De aluguel Mas hoje eu não preciso morar De aluguel Hoje eu posso escolher Uma casa Eu quero Comprar Né E quando Ah, mas Você não se sente mal Comprando Uma casa da hora Você não se sente bem Comendo uma comida boa Eu não me sinto mal, cara Porque eu mereço Tá ligado Eu mereço comprar Uma casa da hora Pra morar Eu mereço comer Uma comida boa Porque eu vim de um lugar Que é Né Que quem costuma vir Não tem motivo Pra Pra continuar Então Eu Queria agradecer Aí todo mundo Porque Se hoje A gente consegue Fazer isso Né Presentear Fortalecer Ajudar as pessoas Dar bons exemplos Mas eu acho que Fazer o bem Sem Sem nem Né Às vezes Sem nem conhecer A pessoa É É É Porque A gente A gente corre atrás Todo dia Né Então Não tem Não tem presente maior Que isso aí De Natal Né Véspera de Natal Queria Ter feito aí Né Produzido uma coisa Mais especial Mas eu falo Cara Isso aqui é todo dia Né Sentar Acordar Às vezes é o tempo De acordar Tomar um banho Nem comer alguma coisa Sentar pra fazer live E Só Só terminar a live Quando eu tô muito cansado Já Né Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.